Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Acesse Studio PC, a loja na descrição. Acesse Studio PC, a loja na descrição. Você quer me ajudar? Na época lá você capotou o Wallace, queria matar o Wallace. Agora você quer me ajudar. Posso te explicar agora? Ó, eu quero que você preste muita atenção. Fique imaginando, cada cena que eu falo, você fique imaginando, certo? O Mark, ele é um, ele era tipo, não um amigo, entendeu? Ele era um parceiro de corrida meu, em outra cidade. Sim. Ah, então você conhece ele então, se você era parceirinho dele. De corrida, não pessoalmente, não pessoal, quer dizer, de corrida em outra cidade. Daí ele foi vacilando comigo, vacilando com os outros, e você sabe né, que eu sou um corredor muito bom, que até na minha outra cidade, ele tinha inveja de mim, porque eu era o melhor corredor daquela cidade de onde eu morava. Você sabe disso, porque... Você é um corredor muito bom? Eu sou, eu sou. Na minha outra cidade, eu era o melhor corredor que tinha lá. E ele tinha inveja de mim. E por ele ter inveja, ele fez uma cagada muito séria comigo, ele mexeu com a minha família, mexeu com a minha ex-mulher, entendeu? Entendi. E também ele vacilou com outros caras, e esses outros caras queriam matar ele. E pra ele não morrer, ele saiu daquela cidade e veio aqui. E eu percebi que ele saindo daquela cidade e vindo aqui, ele não mudou nada. Ele continua o mesmo cara. O mesmo cara fazendo as cagadas de sempre. E ele fazendo as mesmas cagadas, só que aqui, agora e com você, né? E pelo incrível que pareça, eu conheci a Duda, comecei a namorar com ela, eu sei que você não quer saber, mas eu comecei a namorar com ela. E eu não gosto dela, tipo, de gostar dela de namorar. Eu gosto da pessoa dela, entendeu? Ela é uma pessoa muito boa, e você sabe disso. E eu sei que a gente teve as nossas brigas. Eu fiz o seu amigo Alisson se acidentar. Só que eu estou aqui pra ajudar você, pra ajudar a Duda. Eu não quero roubar a Duda de você, não. Não quero tirar ela de você. E sim, quero ajudar você e ela. Porque ela é uma pessoa muito boa, e ela não merece isso, ficar na mão do Mark. Esse Mark é um pilantra, entendeu? Ele é um pilantra safado, e eu quero ajudar você. E eu espero que você me aceite. Aceite essa proposta que eu estou te proporcionando. Isso que é unir forças, no caso, né? Porque você também tem raiva dele, né? Eu e você junto, a gente consegue unir essas forças, entendeu? E a gente consegue ser muito mais capaz do que ele, aquele bondinho dele. O negócio é o seguinte. Então, deixa eu ver se eu entendi. O Mark, ele morava em outra cidade. Que no caso, também você morava lá, no caso, não é? Isso mesmo. Vocês participavam de corrida e coisa e tal. E tudo que ele está fazendo comigo, ele fez com você também, lá? Ah, esse cara, esse cara, ele tem que, ele é invejoso mesmo, então, né, velho? Ele tem que ter uma, uma, um ponto, né, pra invejar. Ele tem que ter, ele quer ter a vida de qualquer pessoa que ele, ele deve admirar, entendeu? Porque ele fala, ele fala, ah, eu quero, eu quero ser, eu quero ser essa pessoa. Rapaz, de você, ele tem inveja de você, eu até concordo, entendeu? Porque você, pô, é milionário, né? Eu não sou milionário, pô. Eu não estou entendendo por que que ele está fazendo isso. E outra, pelo visto, ele não quer ficar com a Duda, entendeu? Ele não quer namorar, ele não quer nada com a Duda. Ele só está fazendo isso pra me prejudicar mesmo, entendeu? TJ, ele é perigoso, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Sim, eu não posso arriscar a vida dela, eu não posso arriscar a vida dela. Ele é muito perigoso. TJ, você não conhece ele totalmente que nem eu. Eu já fui parceiro dele, já fui parceiro dele. Ele já me contou as coisas que ele já fez na vida dele. Fazendo por matar corredores. TJ, ele é perigoso. Entendi, entendi. Já que é assim, já que você está falando aí e tal, que ele fez esse monte de merda com você, e você está com raiva dele também, vamos fazer o seguinte. Vamos unir força sim, entendeu? Porque nesse momento eu estou precisando de qualquer tipo de ajuda, entendeu? E você aí, você corre bem, você sabe correr. Você correndo, você com seu dinheiro também, você pode ajudar em alguma coisa, entendeu? Vai que você consegue contratar alguma coisa, não sei. Mas você ajudando já está bom demais, entendeu? Certo, certo. Mas eu não acho bom a gente colocar uma terceira pessoa nesse caso. Eu acho melhor ficar só entre eu e você. Não, não. Mas os caras vão me ajudar, entendeu? Eu tenho a galera lá e a galera não vai me deixar na mão nessa não, entendeu? Vai ser só nós dois. Certo, mas peça desculpa para o seu amigo Alisson também. Eu só sei que o tempo está acabando, entendeu? O tempo está acabando. E outra, se você for fazer alguma coisa, mano, sei lá, já vou avisando logo. Se você for fazer alguma coisa assim, sem me consultar, sem alguma coisa, alguma coisa com ele. Cuidado com meus carros, beleza? Meus carros estão lá com ele. Cuidado, não vai explodir meu carro, não vai fazer nada com meu carro, não. TJ, eu não estou preocupado com o seu carro, não. Estou preocupado com a Duda, TJ. Doidão, você está... Seu carro. Eu também estou preocupado com a Duda. Você está querendo dizer que eu não estou preocupado com a Duda? Eu estou preocupado, mas o macromotifo tem um valor sentimental, doidão. Então, eu não quero que aconteça nada. O macromotifo é porque ele é diferente dos outros? Porque era do meu avô, pô. Era do meu avô. O carro tem uma história, entendeu? O meu avô deixou para mim antes de morrer. O macromotifo eu até entendo, então. Mas os outros carros, se acontecer alguma coisa, eu pago. Os outros carros não é problema. Vou tentar fazer o máximo para chegar longe desse macromotifo aí. Entendi, entendi. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora agora, entendeu? Vou embora agora. Então, negócio fechado. Qualquer coisa você me liga, entendeu? Eu já te passei meu número. Qualquer coisa você me liga. Qualquer novidade, qualquer coisa, mano, você me liga. Pode crer? Certo. Igualmente, TJ. Qualquer coisa me liga. Falou. Falou. Até mais. Ai, velho. Que coisa estranha, velho. O cara aparecia do nada, assim, entendeu? O cara era meu inimigo, pô. Queria me matar. Esse aí é outro, mano. É outro que era invejoso. Eu acho que esse aí foi o professor do Mark, entendeu? Vai fazer o quê, né, velho? Ele está disposto a ajudar? Olha o carro do cara, velho. Olha o carro do cara, mano. O cara não tem pouco dinheiro, não, viu? Vai fazer o quê? O cara era invejoso também. Capotou o Alisson. Ele queria correr mais do que eu. Ih, esse cara foi uma desgrama, velho. Foi uma desgrama. Vou dar uma rézinha aqui. Aqui, ó. Vou lá pra casa agora e vou falar isso com a galera, velho. E... Ai, velho. Tomara que ninguém me feja, né, velho? Porque eu estou aqui escondido. O Mark está pensando que eu estou longe numa hora dessa, entendeu? Eita, eita, eita. Calma aí, ô senhora. Deixa eu acelerar aqui, mano. Chegando aqui, mano. Caraca, a lua está bonita hoje, velho. Olha o tamanho dessa lua, velho. Está clareando é tudo, bicho. Puta que pariu. Deixa eu entrar aqui, mano. Tomara que ninguém... Tomara que ninguém entre voado. Porque essa curva aqui é sinistra, velho. Os caras entram voado. Deixa eu entrar aqui. Passa 23 aí, velho. Olha aí, eita. É foda, velho. Do turbo, do turbo. E aí, mano? Eita, eita, eita. Gostaram aí da cor do carro? E aí, mano? Caraca, aí sim, hein? Caraca. O cara pintou tipo um alumínio, velho. Está tendo dinheiro aí. Para disfarçar, né, mano? Para dar uma disfarçada. Está tendo dinheiro aí, pelo jeito, hein? Patrão, cara, cara. Caraca, mano. Olha o tamanho dessa lua, doido. Olha isso aí. Está vendo aquela lua aqui? Está clareando, está clareando o mar inteiro, doido. Está, TJ, mas não confia, não, 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 tá? Porque a lua te traiu? É, traiu o Joelma, pô. Ah, meu Deus do céu. Quem é essa daí, doido? Quem é essa daí? Esse bicho escuta Calypso, esse bicho aí. Banda déjà vu que você tem que ouvir, ou... Banda déjà vu? Não, hein? Banda luxúria. Banda luxúria. Que luxúria? É, o poder da ostentação. Já escutou? Não, não. Escuta essas carniças aí. Aí, carniça o quê, doido? Que carniça o quê, doido? Só escuta o raça negra. Nunca curtiu, nunca curtiu um carnaval, né, doido? Você nunca curtiu um carnaval? Não é carnaval, doido? Só escuta o raça negra. Aí, ó, o negócio é o seguinte, mano. Vocês não vão acreditar quem voltou pra cidade, mano. Quem? Ih, lá, velho. Quem não vai gostar ali é o Alisson, mano. Mas tá de boa. Quem que foi a mina dessa vez? Quem que foi? Não, não é mulher, não. Quem voltou pra cidade agora, mano. E, tipo assim, já voltou me livrando de uma fria, velho. Ih, o Jimmy, mano. Quem lembra do Jimmy? Deixa eu conhecer esses malucos, ó. Também não. Como é que é? Como é que é? Ih, rapaz. O Jimmy, mano. O Jimmy, mano. O Jimmy. Pode ficar tranquilo, mano. Pode ficar tranquilo. O Jimmy capotou o Alisson, mano. Ficou indo em zega uma vez, tá ligado? Descramar. Pode te capotar? Eu vou te capotar. Eu vou te capotar. Eu vou te capotar na época, velho. Ô, doido, vai quebrar a mão aí. Relaxa, 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 relaxa. Vai quebrar o quê? O cara tentou me matar, doido. Ele tá me tirando, o cara tentou me matar. Eu fui lá, ó. Vou contar a história pra vocês. Eu fui lá no Ferro Velho de novo, tá ligado? Pra ver se eu consegui alguma informação de onde a Duda tá. Porque eles tão trocando a Duda de lugar todos os dias. Eu fui lá, mano. Na hora que eu cheguei lá, mano. Tipo, eu fiz um barulho. Eu deixei cair, mano. Deixei cair um pedaço de ferro lá. E os caras tavam vindo pro meu lado. O Jimmy chegou, mano. E chamou a atenção deles, tá ligado? Perguntando onde tinha estádio de futebol, alguma coisa. Tipo, pra me livrar. Dando-me-guer. Eu pulei lá o muro, beleza? Aí ele tava lá me esperando já, pô. Ele falou, me segue. Aí eu me segui, ele fui até lá. Aí eu fui na casa dele. Aí ele falou que o Mark já fez isso com ele e tal. E que ele quer juntar as forças pra pegar o Mark, tá ligado, mano? Caô, caô, caô. Primeira oportunidade, ele vai te capotar, fi. O cara tentou matar o Alice, agora quer te ajudar. Caô. Isso daí é caô, caô. Eu acho que ele tá defendendo o seu de mim, viu? Não, não. Tá defendendo o cara, mano? Vai lá com ele, namora ele. Põe uma aliança nele. É o seguinte, eu não quero amizade dele, entendeu? Eu não quero nada com ele, mano. Mas o negócio é o seguinte, ele também tem treta com o Mark. Ele falou que o Mark já mexeu com a esposa dele, que o Mark tinha inveja dele. E o cara tá casado agora, né? Não, na época antes de chegar aqui, entendeu? Isso aí foi bem antes da gente, doido. Bem antes de conhecer a gente. E ele fez isso, tá ligado? Ele fez isso e... E ele quer agora pegar o Mark também. E tipo assim, eu não gosto dele também, não. Eu desconfio dele também, mas... Já é uma coisa pra ajudar, né, velho? Já é uma coisa pra ajudar. Vai unir forças. O cara é cheio da grana, entendeu? Ele pode contratar alguém, sei lá, e tentar ajudar nessa parada aí, tá ligado? Eu mesmo, particularmente, não coloco fé nisso. Primeira oportunidade, o cara vai te capotar, vai te rodar, vai fazer tu virar uma piruleta a 360 graus. Para aí, tu vai... Calma, Alisson. Não, para, velho. Calma, né? Calma o quê, velho? É, vai que ele tá junto com o cara aí. Vai com a armação aí. Aí. Você só pensa o ruim, né? E se o cara tiver tentando... Não, pode até ser, mas tem coisa de olhar melhor. Quer casar com ele? Você quer casar com ele? Tá defendendo ele? É porque você quer casar, né? Deve tá querendo casar. Mas aqui, igual eu falei, é unir forças, entendeu? Eu não tenho nada com ele, não sou amigo dele. Mas unindo forças a gente consegue. O negócio é o seguinte, eu vou dormir ele. O outro aqui tá defendendo ele pra caramba, né? É, o Duque deve ser amigo dele. Só falando aí, o cara não... O Duque é policialmente correto. Sabe o que é isso daí, TJ? Sabe o que é isso daí? Começou a ler aqueles negócios de horoscopia lá. Falou que a lua dele tá em Ares. Ai, de cabelo, mano. Tá lendo esses negócios de horoscopia agora. Por isso que ele tá cantando o negócio da lua aí, né? O cara da lua ali, ó. E aí a lua tá... Ele tá acessando o Joubidu. Saturno, Saturno tá na rotação 360 para a lua. É, 360 é a rotação que vou dar a tua cara daqui. Já tá tarde, hein, doidão. Já tá tarde, hein, doidão. Vocês estão aí até agora. Caraca, vocês não dormem, não, doidão? Eu chego aqui 6 horas da manhã, vocês estão aí. Eu chego aqui 1 hora da manhã, vocês estão aí, mano. Tá ligado, né? Eu vou lá dormir, mano. Eu vou lá dormir porque amanhã eu tenho que... Eu nem tô indo pra faculdade, mano, por causa dessa loucura que tá acontecendo aí, tá ligado? Amanhã eu tenho que fazer essa parada aí, mano. Eu tenho que descobrir onde ela tá, mano. Antes que eles troquem ela do lugar de novo, tá ligado? Sim, sim. E não esquece de pedir ajuda pra nós, tá ligado? É, mano. Não, não, tipo... Não, não vou sozinho não, velho. Não, não vou sozinho não. Pode ficar tranquilo. Dá 23 ali que eu tenho que terminar de apertar aquilo ali. Agora vai pegar lá. Caraca, velho, quem tá ligando 1 hora dessa, pô? Alô? Ah, TJ, TJ. Ah, é você, Jimmy? É o seguinte, é o Jimmy, é o Jimmy. Eu sei que você deveria estar dormindo agora, eu sei que não é pra ficar ligando esse horário. Mas é o seguinte, TJ. Eu encontrei a Duda, eu encontrei a localização dela. Como assim, pô? Como assim? Ai, peraí, eu não tô nem acreditando, tô dormindo ainda. Espera, presta atenção. Passa uma água na cara que você acorda. Como assim? Você quer salvar sua namorada? Você quer salvar sua namorada? É óbvio, mano. Então vem pra esse local que eu vou te passar. Vem pra esse local que eu vou te passar. Vou te mandar uma localização aí no seu celular. Você vem pra cá, urgente. Vem pra cá, urgente, beleza? Eu já tô indo pra lá. É rápido, vem logo. Como assim, pô? Tá, 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 tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Caraca, velho. Vou guardar isso aqui, velho. Eita. Que que foi aí, mano? O que que tá pegando aí? Não, nada não, nada não. Não tá pegando nada não. Tá gritando aí, viado? Achei que tinha alguém roubando os carros aqui da casa, doido. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Pode voltar a dormir. É, pode voltar a dormir lá. Eita, condicionada não? Condicionada não. Ai, caramba. Vou contar rodas ali. Um aro e vinte. Aro e dezoito. Aí o cara tava no décimo sono, mano. Eu vou meter o... Eita, tá até amanhecendo já, mano. Vou pegar a chave aqui, mano. Vou meter o pé, velho. Caraca, velho. Mano, esse lugar que ele mandou, velho, é um pouquinho distante, velho. É um pouquinho distante. Mas eu vou lá mesmo assim. Ele falou que encontrou a Duda, pô. Ele falou que encontrou a Duda. Caraca. Vai ser agora, mano. Vai ser agora que a gente vai conseguir resgatar ela. A gente tem que ir rápido, porque senão daqui a pouco ele vai tirar ela de lá de novo, entendeu? Vai tirar ela de lá. E vai levar pra outro lugar, mano. Deixa eu acelerar aqui. Caraca, mano. É por aqui, velho. Cadê esse cara, velho? Acabou de amanhecer, bicho. Não tem quase ninguém na rua. Ah, eu tô vendo ele ali, pô. Caraca, eu tô vendo ele aqui, ó. Tô vendo ele aqui, ó. Caraca, mano. E aí, Jimmy. E aí, Jimmy. Cadê a Duda, mano? Cadê a Duda? Ela tá aqui? Ela tá aqui? Onde que é o esconderijo, pô? Que você falou? Onde é o esconderijo, pô? Fala alguma coisa, pô. Pô, meu irmão. Você tá de tiração com a minha cara, né, ô, Jimmy? Eita, pô. Olha os caras aí, pô. Olha os caras aí, Jimmy. Ai, 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 ai. Bom trabalho, Jimmy. Bom trabalho. Aí, ó, TJ. Pode chegar um pouquinho mais perto aí, por favor? Desgraçado, desgraçado, pô. O cara tá... O cara tá aí, pô. Diz uma coisa. Diz uma coisa. Como é que você tem essa cabeça oca? De confiar... Vamos acabar com ele, é, xa. Vamos acabar com ele, é. Cala a boca que eu tô falando. Mas você tem a coragem de confiar num cara que já foi seu inimigo. Um cara que já armou pro teu lado, cara. Caraca, velho. Você é burro ou é o quê, rapaz, hein? Eu não acredito nisso, velho. Esse cara desgraçado. Qual o teu problema, cara? Qual o teu problema? Tu é débito metal? Tu é mongoloide, rapaz, hein? Cacado, mano. Ô, meu irmão, cala a sua boca, doido. Eu não tenho paciência com você, não, entendeu? Não tenho paciência com você, não. Quem tá sem paciência sou eu, rapaz. Já era pra tu tá fora da cidade há muito tempo. Meu irmão, você não cumpriu com o acordo, entendeu? Então eu não cumpri também. Simples assim. É pra falar sobre acordo, é? É, cadê a Duda? Cadê a Duda? Eu só quero saber onde tá a Duda. Rapaz, de uma coisa tu pode ter certeza. Eu sou assim mesmo, cara. Eu sou desse tipo mesmo. Eu não saio perdendo nem a pau. E outra coisa, as tuas fichas... Ô, TJ, as tuas fichas já acabaram. Já tô de saco cheio. Quem vai perder vai ser só tu, não, meu parceiro. A Duda também vai perder. Peraí que eu vou resolver isso agora. Ô, doidão, ô, doidão. Quer o telefone, quer o telefone? Daí, me dá essa porra aí. Ô, doidão, calma aí. O negócio não é assim não, doidão. Vamos resolver de algum jeito aí, doidão. Alô, ela tá aí? Pode matar a Duda. Ô, doidão, ô, filho da mãe. Você tá ficando doido, rapaz. Ô, mano, tá aqui, vou matar. Eita, eita, calma aí, calma aí, pô. Calma aí. Tá doido pra cima, doidão. Presta atenção. Eu já te falei, acabou pra ti, doidão. Tuas chances todas foram embora. Entendeu? Tudo acabou pra ti, TJ, seu idiota. Calma aí, calma aí, pra que essa arma, pra que essa arma. Calma aí, é uma ova, rapaz. Nesse exato momento aqui, ó, tão matando a Duda, entendeu? E tu vai fazer um pazinho romântico com ela. Sabe onde? Tu vai pro inferno, TJ. Calma aí, calma aí. Tu vai morrer. Caralho. Ai, caralho. Eita, 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 mano. Tô vivo. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Caramba, velho. Que isso, mano? Que isso, doido? Ai, meu Deus, velho. Caraca, foi só um pesadelo, mano. Caramba, doidão. Meu coração chega a estar acelerado, velho. Nossa, velho. Caraca, velho. Cadê? Tem alguém aí, mano? Deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui. Tem alguém aí? Tem ninguém. Deixa eu ver ele fora ali, mano. Caraca, puta que pariu, mano. Tem alguém aí? Eita, mano. Deixa eu ver se tem que ir na piscina. Aqui. Vai, tá, vai, tá. Os caras estão botando funk, viu? Eita, velho. Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Passa aqui nas minhas costas, pô. Passa o creme aqui, cara. Passa logo aí, fiado. Vai queimar, pô. Vai queimar, viado. Passa aí logo. Passa logo aí, mano. Vocês estão de boa, mano. Vocês estão de boa. Deixa eu te queimar aí. Passa logo aí. Vai queimar minhas costas, mano. Eu sou muito branquinho, fiado. Vocês estão sentadinhos aí, ó. Sentadinhos ali, ó. Tomando um sol, né, velho? Tomando um sol. Um negócio aqui. O Duque nem precisa tomar sol. Olha isso aí. Os caras tudo de boa. Olha isso aí, tomando um sol. Ai, pá, já aproveita e passa o protetor solar aí nas costas aí, mano. Ah, velho. Ainda fica tão... É. Tô aguentando, rapaz, porque eu acordei ele. Passa aí, mano. Passa aí, velho. Passa protetor solar aí, velho. Vocês vão ficar aí até que horas? Vocês vão ficar aí até que horas? Rapaz. Até o sol acabar, velho. Até o sol acabar. Eu tô pegando marca de bermuda aqui, mano. Marca de bermuda aqui. Deixa eu levar. Eu não, eu não, né? Eu não, porque eu não posso ficar muito andando por aí, tá ligado? Mas o... Qualquer um de vocês aí, mano? Vocês podiam ir lá comprar uma carne então, hein, mano? Pra fazer um churrasco, hein? Vai toda vida, toda vida. Ó, eu vou ir. Deixa que eu vou, vou dizer mil rapidão. Não, não, não. Eu tenho que ir, porque você tem que tomar sol, velho. Olha a sua cor. Eu vou lá rapidão, morô. Eu vou deitar aqui. Eu vou deitar bem aqui na brecha. Eu vou ali dentro ali, mano. Eu vou ali dentro ali, que eu tô precisando relaxar um pouco também, tá ligado? Eu vou, TJ, pera aí, TJ. É. Vai fritar a barriga aí, assa. Eu tô o quê? Rapaz, do branco, da cara aí. Não, não, não. Eu tô meio assustado. Mas aqui, eu vou ali dentro ali, colocar uma roupa ali, mano. Pra tomar banho de piscina, que eu tô precisando relaxar também. É muito problema, tá ligado? Vai lá, vai lá. Vai lá. Eu não vou contar do sonho pra eles, não, velho. Porque se eu contar pra eles desse sonho, mano, eles vão falar. Eu avisei. Se eu fizer o seu, eu não ia, não. Eles vão ficar colocando no pretexto, entendeu? Eu vou deixar quieto isso, mano. Eu vou tentar resolver isso de outra forma, mano. E aí, doidão? Tá falando aí, doidão? Nada não, nada não. Eu vou ali dentro e colocar a roupa ali, pera aí. Pode crer. Bom, galera, esse foi o vídeo, mano. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar na descrição. Então passem lá, mano, e se inscrevam. Pode crer. Tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. E aí